Porquê? Está com pedra. Vou tirar a marca. A notícia é recorrente sempre que se fala nas assimetrias da produção de riqueza em Portugal. As estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, com referência ao IRS declarado, dizem que em Aueiras as pessoas ganham 4 mil euros acima da média nacional por ano. É o quinto conselho mais populoso do país e, dentre todos, é o conselho com maior preponderância das classes média alta e alta e a recolha de impostos deverá refletir estes estados. Mas também aqui se verifica o efeito perverso das médias aritméticas. Enquanto alguns comem dois frangos, outros não comem nenhum e a média diz que todos comem um frango. Desqueça-se que o conselho do Eiras é de gente rica, não é? Há muita miséria aqui. Muita, mas muita miséria aqui. Acredito naquilo que eu lhe estou a dizer. Não, acredito. E é aquela miséria, eu assim, sabe o que é a gente estar na vida? A minha vida já teve circos aqui. Já estive bem, já estive mal, já estive bem, já estive muito mal, já estive bem, já caí mesmo, já me levantei, já comecei do zero várias vezes na minha vida. E eu assim, eu dizia-lhe assim, eu tenho 65 anos, portanto, aqui se me dissesse assim, eu dou-lhe um trabalho e a senhora deixa de vir aqui, aí eu que lhe eu trabalho. Claro. E pago muita renda de casa também, a reforma é para a renda de casa, o filho vai ajudando a água, a luz, aquelas coisas, e depois é isto aqui. É triste dizer, mas eu não tenho vergonha, e além de não ter vergonha, não importa que as pessoas sabem que a gente tem necessidade, é pior a gente não ter e temos a vergonha de ter a vergonha de pedir, não ter a vergonha de pedir, não deve-se ter a vergonha de pedir. E é importante também dizer que há este tipo de ajudas, não é? Este tipo de ajuda é muito importante. Estão disponíveis, não é? Este tipo de ajuda. Mesmo que seja pouquinho. Lucília Silva agradece a ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras. A 100 metros de distância, o provedor Luís Bispo rege uma organização com mais de 400 funcionários e que é fundamental para a sobrevivência em dignidade de todas as Lucílias de Oeiras. É verdade que o Conselho todo, no seu todo, está acima da média. Mas temos, até porque ainda temos alguns bairros sociais e nessas zonas nota-se de facto que há rendimentos bastante mais baixos. Mas o nosso trabalho também, em parceria, é minimizar tudo isso, não é? O facto das pessoas terem fracos rendimentos. Têm direito a uma educação, no caso dos equipamentos da misericórdia, exatamente igual àquela que têm os filhos das pessoas que são de classe média ou classe média-alta. Isso nós não fazemos qualquer distinção, nem poderíamos, como é óbvio, mas procuramos, de facto, com o nosso trabalho, que essas desigualdades não sejam tão acentuadas. E depois, enfim, com apoios notários, com apoios alimentares, com apoio ao nível psicológico, os infantais da misericórdia têm psicólogos que estão afetos e que ajudam na identificação de algumas situações mais frágeis e a encaminhá-las também. Portanto, é óbvio que há desigualdades, mas na medida possível nós tentamos, todos, que elas nos sentam de uma forma tão acentuada. A pandemia veio acentuar as clivagens sociais, como foi explicado por Lucília Silva, que perdeu a atividade que lhe possibilitava arredondar o magro rendimento de uma reforma demasiado baixa. Eu amava ir trabalhar. Se me dessem trabalho, porque eu tratava de idosos ao domicílio, agora com a pandemia, está a ver, esqueça. Tivemos, de facto, apoios de várias ordens. Não só os apoios que o próprio governo definiu, como o lay-off simplificado, manteve o pagamento das compartilhações nas valências que estavam cerradas, portanto, que têm acordo, manteve as compartilhações, e houve, inclusive, um apoio à retoma da atividade, portanto, que não deixou que as situações como a nossa batessem no fundo. Paralelamente, nós também nos disponibilizámos de imediato para fazer outro tipo de trabalho e, em parceria com o município, foi aberto um centro de acolhimento e emergência das pessoas em situação de sem-abrigo. Foram e ainda estão a ser fornecidas, portanto, há mais de um ano, refeições diárias que são confeccionadas nas nossas cozinhas e, portanto, que o município está a fornecer às pessoas carenciadas, ou às pessoas que estão isoladas, às pessoas que estão com determinada idade, e que está a pagar à misericórdia, portanto, a misericórdia confecciona e a Câmara suporta esses custos. E tivemos também, da parte do município, apoio financeiro para apoio alimentar extra às pessoas que estão em casa, para apoio na compra de equipamentos de proteção individual. À espera do almoço, que há de chegar daqui a pouco, José Carlos Henriquez, trabalhador da Construção Civil, que perdeu para sempre o emprego depois de dois acidentes de trabalho. É a minha família, como eu costumo dizer, e é, eu digo isto, mas isso, já lhes disse a eles também, tenho sido a minha família. A família é quem nos apoia? É, isto é que é a família, isto é que é a família, não é aqueles que dizem que são família e depois não nos ligam nenhuma, que é o que acontece com a minha. Mas a casa vem aqui todos os dias? Todos os dias. Ao almoço? Sim, e não me queixo, a comida é ótima. Eu também não como muito, mas a comida é ótima. A comida é ótima. E durante este período também, no último ano, também inaugurámos com o apoio do município aquilo que se chama uma casa de transição, que é um apartamento que é fornecido pela Câmara Municipal do Eres e que está a ser gerido pela Santa Casa de Medicórdias e que acolhe três eixos em abrigo e que estão neste momento a preparar-se com a nossa ajuda e com a ajuda da Câmara para se autonomizarem e a ideia é prepará-los para voltarem a poder viver sozinhos. A Casa da Esperança, apartamento de transição. Tem atualmente três pessoas aqui a residir, com um espaço partilhado, cada um tem o seu quarto e os restantes espaços são partilhados entre os três, a sala, a cozinha e a casa de banho. Todas estas obras foram efetuadas pela Câmara, porque este apartamento foi recuperado. Depois temos aqui a cozinha. Máquinas, fibrífico, micro-ondas, fogão. Foi posto aqui pela Câmara. Um dos residentes é Abílio Barros. Ancorou aqui depois de décadas a servir à mesa em navios de cruzeiro turísticos. Tenho 67. Então viajou muito, não é? Viajei, conheci o meu mundo todo. Engraçado. E gostava daquilo? Eu gostava. Se hoje voltasse atrás, ia para lá o outro mês. Era? Ganhava-se bem. Ganhava-se bem. Nesta casa, está aqui há quanto tempo? Estou aqui desde dezembro. Há seis meses. Até logo. Deu, por favor. A casa é da Câmara Municipal, como aliás todo este bairro social. O Conselho, com o maior rendimento per cápita de Portugal e o segundo município a arrecadar impostos, redistribui assim uma parte dessa riqueza. Já no decorrer da pandemia, surgiu a Casa de Transição, que era um projeto que estava a ser pensado pelo município já há uns tempos, a alargar. E, portanto, neste caso foi atribuída à Misericórdia. E vai ser inaugurado em breve, em princípio do dia 7 de junho, o primeiro Hostel Social, que é um projeto da Câmara, que está também a ser pensado e trabalhado com a Santa Casa de Misericórdia. E que é aqui bem perto e que vai permitir ter acolhimento de emergência para várias pessoas. E, portanto, nós temos em querer, como o caso do município, que a parceria, que já tem muitos anos, que está mais forte e é para continuar. No caso do Estado, eu não lhe sei responder. Isto, às vezes, tem um pouco a ver com quem nos governa e de quem nos governa precisa.